E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no Motor Town, é isso aí, na nossa históriazinha então do jogo de motoristas, né? Galera, o que que vai ser hoje, tá? Vamos dar uma brincada na pista de corrida mesmo hoje, né? Normalmente a gente faz uns drift, né? Na outra pista que tem no jogo, lá na pista... Eita! Lá na pista da cidade, pois é! Mas hoje nós vamos fazer ela aqui, olha, tem uma pista de terra aqui fora, ó! Ah, essa aqui eu não sabia, porque não achei que ia chegar aqui. Então, vou dar uma mostradinha pra vocês como é que é essa pista, ó! Ela é bem grande, tá? Ela tem as linhas retas dela, né? Logicamente. Não me diga! Ah, olha a pista de rali aqui por dentro, ó! E aqui fora tem mais uma, que parece ser uma pista, ó! Interessante! Bem legal! Eu não sabia disso, não! Enfim, hoje nós vamos dar uma brincada nessa pista aqui e tentar fazer ela toda em drift. É pra isso que eu já tô com o nosso carro aqui especialmente preparado, né? Pro drift, né? Então, vamos entrar nele aqui, vamos ligar os motores pra aquecer, né? Como se precisasse nesse jogo, mas não precisa. Mas vamos fazer de conta que tá valendo, né? Aí, ligado! É isso aí, galera! Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Já vai deixando aquele likezão aí, não deixa pra depois, beleza? Então já aperta nesse like aí. Vai se inscrevendo no canal, muito importante se inscrever, fechou? E, acionando o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos, sai. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira, manos! Tá? Segunda a sexta sai vídeo novo aí no canal, fechou? E, galera, assistam o vídeo até o final, fechou? Por quê? Porque isso é muito importante pro YouTube entender também que vocês estão gostando dos vídeos, né? E ele continuar divulgando pra mais gente. Vamos lá! Vamos dar essa queimada de pneu aqui, esquentar, né? Vamos meter a quarta, ó. Eita! Eu tô desacostumado, eu acho. Mas já vamos, vamos queimando, vamos queimando. Aí, aí, aí! Eu puxei o freio de mão pro lado errado, vou quebrar a placa, não quebra a placa. Vira! Nossa senhora! Mas o que que aconteceu? Também o freio de mão aqui na barra de espaço não ajuda, né? Tem que ter algo do lado volante aqui. Vamos lá, vamos tentar queimar. Vamos torrar esse pneu. Ai, ai, ai! Curva bem fechada aqui. Dei umas pisadinhas no freio. Eita! Nossa, tá bem complicado. Arbaridade. Parece aqueles carros japoneses. Fica tudo do lado... Do lado esquerdo, em vez de ficar do lado direito. Vai, 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 segura. Nossa! Botei a terceira e fui pro... E deslizei com tudo que eu podia. Cara, complicado isso aqui, velho. Aí, vai, 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 vai. Vambora. Mantendo bem. Vamos botar, jogar na quarta. É, aqui não teve jeito. Tô todo atrapalhado, na real. Bem atrapalhado. Vai que a terceira tem muita força. Vai, vira de novo. Ai, ai, ai. Aí. Nossa senhora. Não, não, não é pra entrar aí, não é pra entrar aí. Não, 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 não. Ah, dei uma pegada. Não acredito. Aqui quero uma curvinha boa pra fazer no embalo, ó. Só deslizando. É, mas é, bai, eu tô muito perdido no drift. Na outra pista é mais fácil, porque ela é mais curtinha. E não precisa correr tanto pra fazer, né. Essa daqui, não. Essa daqui, o cara... Tem que vir na corrida, ó. Ai, o carro alinhou. É. Eita, eita. Agora eu fui pra placa. É, se fosse a Fórmula 1 se desmanchar pro completo, né. Porque aí é feito de isopor, eu acho. Eu sei lá o que. Não, de isopor não. É porque senão o vento quebraria, né. Mas eu não sei. Deve ser feito em algum material bem... Bem frágil, assim, pra bater e desmanchar mesmo. Ah, fala sério, mano. De novo. Ih, até apagou o carro dessa vez. É, essa daqui não... Não tá rolando. Nossa. Aí, aí, aí. Vamos puxar a segunda. Ah, alinhei o carro. É, tô com sérios problemas. Pra fazer o drift aqui. Não tá fácil, não. Aí, ó. Ai, não sai. Não sai da pista. Vambora. Ih, lasqueira. Aproximei muito do muro e não quis acelerar. Nossa, mas tá bem complicado. Ah, tô me perdendo todo. Tô todo perdido. Vai, 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 vai. Aí. Agora ficou um pouco bonito. Um pouco, né? E agora ficou feio de novo. É. É, precisava do freio de mão, mas eu não tenho. É, mano. Fica complicado essa situação. O pior drift já feito na história desse jogo. Vamos ver se eu consigo fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos ver? Ei, 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 ei. É. Não deu nem pra brincar nem na inicial, tá ligado? Nem na inicial deu pra brincar. Cara, eu não explorei nada pra cá. Essa estrada aqui eu nunca andei nela. O jogo, a principal parte do jogo tinha que ter uma ligação com essa pista aqui. Ia ser muito da hora, tá ligado? Ó. A 145 km por hora. Ai, ai, ai. É. E muitas ervas ali pra tu se matar, né? Ai, eu acho que aqui ele vai envenenar, não vai? É, eu achei que ele ia guinar muito ali, mas eu esqueci que a pista é toda um... É praticamente um oval. Ó. Até que aqui foi. E vem no corte. E aqui ela alinhou. Então vamos alinhar também. Ou não? Esse carro não alinha, né? Nossa. Aqui ela veio fechando. Ui. E como veio fechando? Ó, tem uma entrada ali. E... Que louco. Segura. Segura. Ah, fala sério. Tava bonito. Até que não tava tão feio aqui. Ih, já chegamos. Aham, já chegamos mesmo. Vai, 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 vai. Vou tentar fazer mais uma volta nessa pista. Porque, caraca. Foi muito feio aquelas duas. É, eu não tô exatamente fazendo drift, mas que eu tô queimando pneu e eu tô. Vamos ver. Tá, não foi tão ruim assim. Aqui nós vamos... Ah, FPS. Pra que isso, cara? Ah, estragou tudo. Tava queimando bastante pneu e FPS veio e detonou tudo. Ah, setor inválido. Tá bom. Não tava correndo mesmo. Não. Muito feio. Muito feio, né, mano? É, galera. Eu tenho que... Eu tenho que trocar as coisas de lado aqui pra fazer o drift. Não adianta. Porque fica muito difícil fazer assim. Vá. É, mas faz fazer zerinho, né? Vai, vai, vai. Vamos ver se eu consigo completar pelo menos essa parte aqui. Que é mais de boa. Eita. Ok. O volume tá pesado. Beleza, galera. É isso aí. Nunca faça drift comigo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe o like e acione o sininho de notificações aí. Valeu e até o próximo. Tchau.